O número de pessoas com câncer de próstata no Brasil ainda preocupa. A estimativa é que até 2025 apareçam 71.730 novos casos por ano. A doença é a segunda causa de morte por câncer no público masculino, atrás apenas dos tumores de pele não melanoma. Os dados são do Instituto Nacional de Câncer, o INCA. A médica oncologista clínica e membro do Comitê de Tumores Geniturinários da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, Mariane Souza Fontes Dias, diz que é importante que as pessoas estejam informadas sobre os riscos e sobre a possibilidade de ter um tratamento adequado. Câncer, quando é diagnosticado de uma maneira precoce, ele está relacionado com altas taxas de cura. Então, há essa estratégia de rastreamento e prevenção de uma maneira mais eficaz. Sem dúvida, essa adesão vai acabar salvando vidas. Na opinião de Mariane Souza, a prevenção ainda é a melhor forma de evitar, ou pelo menos, reduzir as chances de um tratamento mais severo. Ela diz que hoje a Sociedade Brasileira de Urologia preconiza o rastreamento para a população a partir dos 50 anos. Também tem populações de risco, pacientes com história familiar, pacientes afrodescendentes que podem iniciar esse rastreamento em torno dos 45 anos. Esse é o caso do jornalista Arthur Filho. Ele conta que muitos homens da sua família têm histórico de hipoplasia benigna, uma condição que faz a próstata crescer. Por conta disso, faz acompanhamento desde cedo preocupado com o aparecimento de um câncer de próstata. Como os homens da minha família têm a hipoplasia benigna, que não é a cancerígena, aquela que faz a próstata crescer, já há muitos anos eu tenho procurado urologistas para poder fazer os exames, sempre fazendo o exame de imagem do sangue do PSA e também aquele de toque. Então é muito importante que todos façam, porque o câncer de próstata é um dos que mais mata, é muitíssimo importante para todos nós homens. O mês de novembro é dedicado à conscientização e prevenção do câncer de próstata. Segundo o Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde oferece informação e atendimento com equipes multiprofissionais aptas a realizarem diagnóstico e acompanhamento. Além de exames clínicos, laboratoriais, endoscópicos e radiológicos, procedimentos cirúrgicos e tratamento em hospitais habilitados em oncologia também estão disponíveis.